Música Para mim a melhor ideia de sempre são as artes ao serviço da sociedade. Música As artes e a cultura sempre foram importantes na vida inteira, no mundo inteiro. As artes alimentam a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, não é? Agora, mas se você não tiver dinheiro para comer, não vale a pena, porque não há artista que valha, não é? E o piso é que a economia social tem que estar completamente no dia a dia de todos nós, não é? Quer dizer, tem que haver aqui assim constantemente contrapartidas, não é? Isto não é uma questão de altruísmo, não é uma questão de moral, é uma questão de responsabilidade social. E nós temos todos que a ter, não é? Aqueles que são mais criativos, as artes, faz favor, ponham-no ao serviço de... Os que não são, recebam e aproveitem e consigam manter depois o ritmo disto tudo. Isto é um comboio em andamento. A criatividade e o sentido artístico tem que estar constantemente presente, porque é isso no fundo que nos alimenta a nossa mente. Agora, depois, isto transforma-se em profissão, transforma-se em artista, porque são os teatros que nos recebem, os círculos e a rua. A arte na rua é fundamental. Temos que pôr realmente a criatividade, se for bem orientada, ela realmente presta um bom serviço à humanidade. Este programa tem o apoio de RER, as grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros, pela proteção dos valores da vida. E de SICAL, na origem de uma grande ideia. RER, E SICAL, NAGEDA, NAGEDA!